Bruna Marquezine e Sasha estão curtindo todas. Elas estão em um balneário no Caribe. O local é tradicional reduto de celebridades e milionários. A dupla viajou para curtir alguns dias de folga e se jogou na noitada. Bruna Marquezine e Sasha foram fotografadas dançando em cima da mesa em uma boate e a desenvoltura das duas chamou a atenção até de quem esteve por lá. Marquezine optou por um look com fenda e decote chideroso. Já a filha de Xuxa escolheu uma sainha curtinha branca para sensualizar. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.